Salve, salve rapaziadinha, tudo certo, tudo beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o André Laborente e está começando mais um vídeo aqui no Manual do Piloto Ruim. Rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar de algumas curiosidades desse GP que é tão maravilhoso, que é o GP de Mônaco. Maravilhoso e também histórico. Eu vim até com uma camiseta da França aqui para homenagear esse GP, aí você me fala, André, pelo amor de Deus, Mônaco não é França, França não é Mônaco, é o principal... Poda-se! Se é dentro da França, é na França. A primeira curiosidade do vídeo de hoje, talvez uma curiosidade que a maioria aqui que acompanha a Fórmula 1 já sabe, mas se você começou a acompanhar a Fórmula 1 há pouco tempo, o maior campeão de Mônaco. O rei de Mônaco é nada mais nada menos do que Ayrton Senna, que inclusive está aqui atrás, mas hoje ele está no telão e é o cara que ganhou seis vezes o grande prêmio de Mônaco, o GP de Mônaco. Ele ganhou nas oportunidades de 87, 89, 90, 91, 92, 93. Ou seja, enquanto Senna estava no auge, na ativa, ninguém conseguiu tirar dele o grande prêmio de Mônaco. Em 2004, houve um fato muito curioso. À época, a Jaguar estava fazendo uma campanha para o filme Doze Homens e Outro Segredo. Qual que foi a ideia genial, então? Claro, colocar um diamante avaliado em 200 mil dólares no bico do carro. É, o piloto, à época, era o austríaco Christian Klein, que logo na primeira curva bateu o carro da Jaguar e simplesmente o diamante sumiu. Velho, era um diamante gigante. E em 2004, valendo 200 mil dólares, imagina quantos reais isso vale hoje, mano. Sei lá, dá para comprar, tipo, Interlagos inteira. No ano seguinte, em 2005, a Red Bull, que então entrou no lugar da Jaguar, fez uma campanha espetacular do filme Star Wars A Vingança de City. Velho, os caras simplesmente foram sensacionais. No box da Red Bull, estava todo mundo na temática de Star Wars, com capacetes ali do Stormtroopers e também de Darth Vader. Mano, os caras foram simplesmente sensacionais. Mas agora você imagina, olha que pecado, imagina o tanto que o filme ou ali, né, a produtora investiu para fazer simplesmente essa campanha. Mas aí, a Red Bull, naquela época, estava começando engatinhando na Fórmula 1, mas com certeza, em questão de marketing, já roubou a cena. Em 2006, a Red Bull e a sua parceria com Hollywood continuou. Dessa vez, foi uma campanha em cima do filme Superman Returns. Claro, o carro todo na temática de Superman, inclusive com direito a S, não do Senna, mas sim do Superman. E ó, voou, voou tanto que pegou o pódio. A época, o piloto escocês David Couchard pegou uma terceira colocação, mano, que sensacional. Vocês ficam zoando aí do Mazepin, que eu já vi vários memes em que ele vai rodar e vai cair no mar e tudo mais. Mas saiba que isso já aconteceu, viu? No GP de 1965, o australiano Paul Hawkins conseguiu sair com o seu carro, sabe lá como, e foi parar dentro do mar, mano. Graças a Deus, não aconteceu nada com o piloto ali, né, pelo menos em 1965, que infelizmente ele faleceu aos 31 anos, em 1969. Logo, né, alguns anos após ali. Mas, cara, imagina, se você acontece mesmo com o Mazepin, claro que hoje com a segurança da Fórmula 1, os carros e tudo mais, né, quase improvável, assim, impossível disso acontecer. Mas saiba que o meme que vocês estão colocando aí já aconteceu. Então, Paul Hawkins foi o cara, o autor da façanha de jogar o carro no mar. Além disso, o GP desse ano, com aquele troféu icônico, né, que é o circuito e tudo, vai ser numa caixa da Louis Vuitton. E essa caixa vale muita grana, cara, eu cheguei a ver, mas não sei o valor exato, editor, se tiver, coloca aqui. Mas, cara, tipo assim, quem levar esse grande prêmio vai levar a caixinha ali, coisa mais linda do mundo. E, claro, né, meu amigo, é Mônaco, é com certeza o GP mais luxuoso e mais glamouroso da Fórmula 1. Apesar de muita gente estar aí criticando, né, hoje os carros não ultrapassam mais. Não, realmente, se você for pensar em emoção, talvez não seja tão emocionante como outras pistas. Mas, meu amigo, é Mônaco, né? Rapaziada, se você gostou desse vídeo, de algumas curiosidades de Mônaco, porque, cara, são 78 anos, se eu começar a falar de Mônaco, vai ter curiosidade pra caramba. Mas, se você gostou, deixa seu like aqui. Se você não deixou no começo do vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, comenta aqui embaixo se você está achando do vídeo, do canal. Ah, e assista os outros vídeos, viu? Muito obrigado, valeu, falou, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!